Música que eleva a alma, canções que explicam a doutrina, entrevistas autoastral e arte na sua rádio Rio de Janeiro. Começa agora o programa A Música Espírita Está No Ar, com Carlinhos Conceição. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um A Música Espírita Está No Ar, um programa que leva música e reflexão acerca do Espiritismo até você. E hoje o tema é Ciência e Religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias, provém apenas de uma observação defeituosa e do excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí, um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Consolador Prometido Consolador Prometido Terceira revelação Religião do futuro Futuro da religião A quem diga que o Espiritismo é um meio de se alcançar um objetivo comum A todas as filosofias e religiões Que entendem a vida Como algo sagrado Distinto e importante Que ele é ferramenta preciosa Sensata e poderosa De reforma íntima Partindo do pressuposto De que somos imperfeitos E as nossas imperfeições E as nossas inquietações Nos causam dor e sofrimento Nos causam dor e sofrimento Ele nos aponta caminhos Que para serem trilhados Vão demandar sublimação Portanto, o importante não é ser espírita Portanto, o importante não é ser espírita É alcançar É alcançar É alcançar Seja onde for esse objetivo Abraçamos a fé Abraçamos a fé raciocinada Porque a roda do progresso Isso não espera ninguém Afirma a existência de Deus Confirma a existência Confirma a existência da morte Demite Demite o intercâmbio Permite o intercâmbio com os mortos Muito mais vivos que nós Os chamados vivos Nem presunçoso Nem proselitista Não veio a terra convencer ninguém E nem fazer que quem não seja Simplesmente passe a ser espírita Nem invadir o espaço aéreo De quem já tenha sua convicção Nem invadir o espaço aéreo De quem já tenha sua convicção Porém, se estiveres aberto Sem se der ao algo que faça sentido Que Deus O universo e o ser humano Sejam peças que se encaixem melhor Nesse breve tabuleiro da vida Ele é ferramenta fantástica Ele é ferramenta fantástica Ele é ferramenta fantástica De mudança para melhor Ele é ferramenta fantástica Ele é ferramenta fantástica Ele é ferramenta fantástica De mudança para melhor Consonador Consonador prometido Terceira revelação Religião do futuro Futuro da religião Consonador prometido Terceira revelação Religião do futuro Proturo da religião Consonador da religião Consonador prometido Consonador prometido Consonador prometido Terceira revelação Religião do futuro Religião do futuro Em que a ciência Em que a ciência Deixando de ser Exclusivamente materialista Tem de levar em conta O elemento espiritual E em que a religião Deixando de ignorar As leis orgânicas E imutáveis da matéria Como duas forças que são Apoiando-se uma na outra E marchando combinadas Se prestarão mútuo concurso Então, não mais desmentida Pela ciência A religião adquirirá Inabalável poder Porque estará de acordo Com a razão Já se ele não podendo Mais opor A irresistível lógica Dos fatos Ou a Marita Que canta o canto Que anuncia Que nasceu no pé da serra A fonte da saudade Em o velho abacadeiro Derrama Suas folhas Como lágrimas Num fim de tarde Canta a Marita Que conta Como acontecia Que o povo A reunia Embaixo do arvoredo Ele lançava as palavras Cheias de poesia Afastando a dor A morte A incerteza O medo E o velho abacadeiro Bailava Do frescor de sua sombra A luz Irradiava Irradiava Chico de Minas Xavier Francisco Cândido Brasil A alma Sobra Onde quer Percorre Livre Este azul Sem fim Voa Maritaca Que a noite Se aproxima E na gruta Da colina Encontra O teu abrigo Logo a lua Vai embora E de novo É dia E o sol Está de volta Pra brincar Contigo E o velho Abacadeiro Já sai E o verdadeiro Amigo É para a eternidade Chico de Minas Xavier Francisco Cândido Brasil A alma Sobra Onde quer Percorre Livre Este azul Sem fim Chico de Minas Xavier Francisco Cândido Francisco Cândido Brasil A alma Sobra Onde quer Percorre Livre Este azul Sem fim Vida Sem fim Oh Sem fim Vida Sem Fim César Tucci A sombra Do abacateiro Este programa É feito Para você Ligue para nós O telefone É 21984867633 Mande seu feedback Pelo whatsapp A sua opinião É muito importante Ah Essas canções E muitas outras Estão disponíveis No meu canal No youtube Todos os meus álbuns Em forma de playlists Para você curtir Um a um O nome do meu canal É Carlinhos Conceição TV Joalém Daqui Isso mesmo A letra T A letra V E depois juntinho Joalém Daqui Vai lá Se inscreve no canal Dê seu like Isso nos ajuda A divulgar mais o bem E para aqueles Que desejam Adquirir um dos meus CDs É só ligar 2198563535 Que te enviamos Pelo correio E assim você ajuda A nossa casa A ajudar A quem precisa E vem aí Gratidão Obrigado Senhor Obrigado Senhor O novo álbum De Carlinhos Conceição Representa Os sonhos Da alma Pensar e encenar A arte do amor Consolidar A paz na terra Fazendo cantar As tribos do bem A arte A arte A arte na sinte A arte A arte de me perder A arte A arte A arte na sinte A arte A arte de viver Edificar a boa nova Edificar a boa nova A arte 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 Arte de me ver Arte, arte nasciente Arte, arte de me ver Arte, arte de me ver Arte, arte nasciente Arte, arte de me ver Arte, arte nasciente Arte, arte de me ver Arte, arte de me ver Se você ainda não segue a Rádio Rio de Janeiro nas redes sociais Não perca tempo Você pode nos encontrar no Facebook e no Instagram Como arroba rádio Rio de Janeiro 1400 AM Tudo junto Já no Twitter Basta digitar Arroba rádio underline RJ underline 1400 AM Pelas redes Você fica sabendo de tudo que acontece por aqui Além de assistir as lives dos seus programas favoritos A hora que quiser Segue lá Toda dor Incompreensão Toda mágoa indiferença e afetação Todo medo que nasceu na solidão Todo vício que retarda a evolução Vai passar Um dia vai passar Vai passar Um dia vai passar Todo ódio Presunção Todo preconceito e discriminação Todo desespero e ingratidão Toda fé que não se apoia na razão Vai passar Um dia vai passar Vai passar Um dia vai passar Vai passar Um dia vai passar Um dia vai passar Vai passar Um dia vai passar Um dia vai passar Toda guerra Opressão Todo trauma e toda espécie de aflição Toda violência Corrupção Todo erro que atrasou uma nação Vai passar Um dia vai passar 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 Cancioneiro Espírita vai passar Obrigado pela boa companhia Em nossa flâmula O Espiritismo é o livro da promessa Céu da renovação Céu da renovação Que bom estudar Juntar a luz do Espiritismo Juntar as pontas soltas do cristianismo Renascer na nova galiléia do Senhor Céu da renovação Céu da renovação Céu da renovação Céu da renovação Jesus Jesus Agradecidos damos as mãos Como bons cristãos Amigos e irmãos Jesus cada vez mais vivo Você ouviu o programa A Música Espírita está no ar Com Carlinhos Conceição